Olá, muito boa tarde. Ao entrar na semana maior do calendário litúrgico, lembramos a dimensão cénica e celebrativa dos acontecimentos pascais com o Grupo Gólgota, mas também não esquecemos os cristãos perseguidos. Hoje é dia para a rubrica da Fundação Ajuda à Graja que Sofre, perseguidos, mas não esquecidos. Em Solonka, na Ucrânia, junto a uma estrada movimentada, existe um mosteiro beneditino. Cá fora, com o ruído dos carros, é difícil imaginar o silêncio dos claustros, do jardim, dos campos de cultivo das irmãs. Mas, desde há algum tempo, esse silêncio foi interrompido pelo riso das crianças e pelas conversas dos adultos que agora vivem por lá. São deslocados internos, são pessoas que fugiram da guerra e que as irmãs acolheram com todo o amor. É o caso de Luba e de Vasile, casados há quase 40 anos e que nem sequer sabiam rezar quando entraram na porta do convento pela primeira vez. Minha se chama dívida Luba e Petriona. Minha se chama dívida Vácila Pavlovich. Minha se chama de Grama-Torzco-Donexca. Minha se chama de Grama-Torzco-Donexca. Minha se chama de 37 anos. Minha se chama de 86 anos. Minha se chama de Române. Minha se chama de stuffas da guerra. Minha sethan, filma rola. Minha se chama de guerra. Minha se chama de guerra. Minha se chama de guerra normal. A maioria dos chúchus eram frustrados, estavam em secarem, mas eles viraram e morreram com nós. A família, Vácila e Lúbica, é uma das primeiras, que realmente criaram o seu coração para Deus. Agora nós moram de luta de vizinha de Ukraine e eles não têm agora de volta para eles, porque eles estão em guerra ou já estão em casa. Sabe a Deus, que nós chegamos aqui e que nos ensinamos a valorar a Deus e a procurar a Deus em sua vida. Nós, como um homem, não ficamos convidados. Nós não damos isso muito significado, mas quando chegamos aqui, nos ensinamos, ensinamos nos ensinamos. Eu quero agradecer a todos que nos ajudam, nos apoiam, nos ensinamos. E isso é muito importante para nós, que nós somos mesmos. Deus faz grandes coisas. Quando a guerra começou, há dois anos, as notícias dos ataques, dos bombardeamentos, das cidades sitiadas, deixaram revoltadas as irmãs beneditinas de Solonka. E elas decidiram que tinham de fazer alguma coisa. Então, estas religiosas contemplativas optaram por algo absolutamente radical. Abrir as portas do mosteiro, privando-se do silêncio e da solidão para acolherem pessoas em fuga da guerra. Dezenas de famílias já passaram por Solonka, na região de Lviv. Este deve ser, provavelmente, o mosteiro beneditino mais ruidoso em todo o mundo. Apetece dizer, ainda bem, graças a estas irmãs, que são apoiadas diretamente pela Fundação AIS, o mosteiro é hoje um refúgio, um lugar muito especial na Ucrânia. Um lugar de paz num país em guerra. Todas as semanas, nós marcamos encontro aqui, porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. A Ucrânia Dificuldades da igreja perseguida e o auxílio da Fundação ajuda a igreja que sofre. Em Santa Maria da Feira, o Domingo de Ramos ganhou expressão pública e uma carga cénica assegurada por 200 atores. O grupo Gólgota recriou a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O que tens tu contra Jesus para falar dessa forma? Abre o teu coração à verdade, se queres encontrar o sentido para a tua vida. Em pleno Domingo de Ramos, o odor das oliveiras invadiu as ruas de Santa Maria da Feira. O grupo Gólgota dos Missionários Passionistas recriou, em cinco quadros, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Cerca de 200 participantes deram vida e luz a alguns episódios evangélicos. A multidão saiu à rua para receber o Nazareno. Episódios e gestos próximos onde não faltou o calor das crianças hebreias que cantavam Osana. Naquela localidade próxima do Porto, a Semana Santa tem vivências únicas rumo à Páscoa. O meu nome é Bruno Borges, eu faço os apóstolos de João e tenho 41 anos. O meu nome é Daniel Padrão, eu sou responsável pelo grupo de bombos do Gólgota, principalmente nesta encenação de entrada triunfal. Eu tenho 32 anos, cerca de 12 anos dentro desta associação. Sou Cátia Costa, tenho 40 anos e nesta recriação faço o papel de Marta. Eu sou o Mário, Mário Paes, e a minha personagem é o Sum Pontefes Anás. Eu sou Andréa Campos, tenho 45 anos e nesta encenação faço de Verónica. Sou o Fernandes, tenho 46 anos e encarno o papel de Jesus Cristo. A encenação conta com duas centenas de participantes, cada um encarna o papel de uma figura bíblica. São cinco quadros vivos, cheios de simbolismo, que deram colorido e dramatismo ao início da Semana Santa em Santa Maria da Feira. Foi triunfal, mas cheia de emoção, emoção positiva, emoção com lágrimas, sobretudo nas catequeses que foram dadas por Jesus Cristo e pelas crianças também. Este homem, este Jesus, este Nazareno, vinha a estragar o nosso negócio, vinha a pôr em causa o nosso poder, a nossa lei, os nossos direitos, por assim dizer. Vinha a contrariar tudo o que a gente fazia. Agora mesmo, acabas de confirmar uma vez mais, o que de ti se diz por toda a Judeia, Galileia e Santa Maria, tem compaixão de mim, Senhor. Faz-me sentir alegria daqueles que caminham normalmente. Vem em paz e caminham como desejas. Foi um momento glorioso. Jesus merecia realmente ser aclamado como Rei, como o verdadeiro Deus e foi realmente muito especial. Tanto o grupo de bombos como o Golta Juvenil animaram todo o cortejo com música, com bombos, a aclamar as chegadas dos Nazaré a Jerusalém. É um momento de paixão mesmo, porque na Via Sacra eu limpo o rosto de Jesus e aqui na entrada triunfal eu vou acompanhá-lo, vou aclamar Jesus. Marta assistiu numa ceia em casa de Marta, não é? É, teve reunida com Jesus porque Jesus ressuscitou o irmão de Marta. É difícil encarnar o papel de Jesus Cristo. Sobretudo porque devido à sua presença tão forte e à mensagem que transmite e ao equilíbrio que transmite às pessoas. É inadmissível aceitar o que este homem estava a provocar nas pessoas e na cidade, todo o alvoroço que estava a criar, tudo o que se estava a dizer dele, para nós era uma coisa incompreensível. Eu acho que nós aqui como Golta Juvenil temos que transmitir a fé às pessoas, o sentimento, aquilo que nós estamos a sentir e eu acho que também transmitir para as pessoas, não sei se reparou, mas as pessoas estavam a chorar. Por isso também sentem mesmo o que nós estamos a fazer, não é? A mensagem é exatamente isso. Não usas da violência, mas usas sempre a arma do amor. Sempre que fizerdes aquilo a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo fizeste. Mas isto não como uma prova de vingança, nada disso. Mas vamos provar pelo bem, com as nossas atitudes, que quem está a proceder mal está errado e que vai inverter esse ciclo. Jesus teve uma entrada triunfal em Jerusalém. Em quadros encenados, o grupo Golgotha mostrou nas ruas de Santa Maria da Feira que o rei era aclamado pela população. A grandiosidade de uma representação que nos ajuda a penetrar nos mistérios pascais. Está connosco o padre César Costa, da Congregação da Paixão de Jesus Cristo, conhecida como Passionistas, e responsável pela programação da Semana Santa em Santa Maria da Feira. Boa tarde, obrigado por estar aqui entre nós. Na realidade, como pudemos ver, o grupo Golgotha dá um cunho muito especial à vivência da Semana Santa em Santa Maria da Feira. É um auxílio muito pedagógico, digamos assim, para toda aquela população que, não estando propriamente dentro da igreja, acaba por viver um momento celebrativo também no exterior. Sim, completamente. A verdade é que o que pretendemos fazer, quer no domingo passado, com o domingo de Ramos, com a entrada triunfal, quer hoje, com a última ceia, quer na Via Sacra, é traduzir o Evangelho para uma linguagem compreensível. E através do teatro e da arte, pretendemos isso mesmo, que essas recriações dos últimos dias da vida terrena de Jesus ganhem vida, corpo e voz, através de pessoas de hoje, para podermos anunciar. Aliás, é essa a missão dos Passionistas, anunciar a paixão de Cristo aos homens de hoje. E tudo isto possível também pela criatividade, pela dedicação deste grupo, o grupo Golgotha. Que grupo é este? Como é que ele foi formado? O que é que o compõe? Bem, o grupo Golgotha nasceu em 91, como um grupo de voluntários para ensinar dois quadros na Via Sacra, o princípio e o fim, numa Via Sacra que a paróquia organizava. Aos poucos foi crescendo e em 98 criou esse conceito de Semana Santa em Santa Maria da Feira. Não porque ela não existisse antes, mas um programa único que congregava diversas forças vivas, a Paróquia, a Igreja Santa Casa da Misericórdia, o grupo Golgotha, os missionários passionistas e também a Câmara Municipal. Portanto, um conjunto de forças que se foram unindo para criar. E aí, em 98, nasce precisamente a entrada triunfal, que acabamos de ver, que foi mantendo-se ao longo dos anos, não ininterruptamente, por causa da pandemia, mas, portanto, a Via Sacra é aquela que é mais antiga e que contará na sexta-feira com a 47ª atuação. Não foram todas em Santa Maria da Feira, 30 em Santa Maria da Feira, mas já representada em diversas localidades. E, portanto, é essa a verdadeira gênese. Por isso que se chama Golgotha, porque nascemos junto do Calvário e queremos ser anunciadores da vida, acima de tudo, da vida de Jesus. Há também uma Via Sacra, não é? No dia 29 é um momento também para que as pessoas saiam à rua novamente e possam entrar também neste momento que é celebrativo e meditativo destes Passos da Paixão. Sim, não obstante a quantidade de gente que tivemos na entrada triunfal, a verdade é que a Via Sacra é o clímax. Não só pelo que celebramos nela, mas porque é que atrai mais gente. E milhares de pessoas acorrem à Santa Maria da Feira, vindas de fora da localidade, para viver este momento único, em que os próprios monumentos da cidade se tornam um palco privilegiado para ver estes quadros da Via Sacra. Nomeadamente o Ex Libris da cidade, que é o Castelo da Feira, que serve de palco, a sua muralha serve de fundo à crucificação, morte e ressurreição de Jesus. Aliás, dá-nos a ideia de que este Jesus é crucificado precisamente fora da muralha, como aconteceu quando foi o próprio Jesus. Portanto, é toda esta envolvência, com a ajuda técnica, que nos permite viver com intensidade estes momentos únicos. É na sexta-feira, mas amanhã também há uma tradição muito peculiar, penso eu, que é a precisão das endoenças, não é? É algo também muito característico da forma desta região celebrar também estes momentos pascais. A procissão das endoenças faz parte dos estatutos da Santa Casa da Misericórdia. Portanto, onde vemos uma Santa Casa da Misericórdia, vemos de certeza uma procissão das endoenças. Se não existe, existiu muito provavelmente. Em Santa Maria da Feira, há mais de 300 anos, ou melhor, de forma documentada, temos esta procissão das endoenças, que, como o próprio nome indica, nos convida à indulgência, ao perdão. E, portanto, quer pelos cinco andores que se transportam, quer pelo profundo pendor religioso que tem, a verdade é que nos convida a mergulharmos neste mistério e a entrarmos de veras no Tríduo Pascal. A riqueza de todo este ciclo celebrativo que se vive em Santa Maria da Feira está também agora contido num livro que coordenou. Acaba por ser um repositório muito importante das tradições populares, da forma como as pessoas têm celebrado também, nos últimos tempos, ao longo dos séculos, estes mistérios pascais. A verdade é que é importante documentar tudo isso, não apenas para as gerações futuras, mas, acima de tudo, para que nós saibamos o que fazemos, porque quanto melhor o soubermos, melhor o podemos fazer. A verdade é que hoje cuida-se bastante do património material, e esse é preciso preservar. Mas aquilo que é património material, que depende das pessoas, não pode ser enclausurado, não pode ser fechado no tempo, sou pena de morrer. E, portanto, este livro pretende ser aquilo que nós herdamos, como o estamos a reconstruir, como é que o fazemos nós e como é que queremos que ele permaneça vivo. Portanto, os 12 artigos que aqui têm procuram falar desde a procissão das endoenças, às recriações históricas, desde as tradições religiosas, à gastronomia, desde a arte como a música até à envolvência do Museu de Santa Maria de Lamas. Portanto, o conjunto de atores, passando naturalmente por aquilo que é a nossa espiritualidade passionista, o conjunto de atores que escreveu para este livro, prefaciado pelo D. Carlos Azevedo, todos eles feirenses, todos os autores são feirenses, pretendem precisamente dar este legado e queremos continuar a estudar a Semana Santa da Feira. E como é que integra, ao fim e ao cabo, também no carisma da sua congregação e na sua própria vocação, nesta escolha que fez, esta forma de entrega tão específica aos mistérios da paixão, esta forma de celebrar o tríodo pascal, há aqui uma entrega muito próxima dos passionistas também a este ciclo celebrativo, é uma forma também de evangelizar, de envolver as pessoas, também de com elas caminhar em igreja. Desde a nossa fundação, em 1720, São Paulo da Cruz, o nosso fundador sempre quis que meditássemos e ensinássemos a meditar a paixão de Cristo. Naturalmente que, com o passar dos séculos e dos anos, a forma de o materializar foi mudando. Hoje não é exclusiva, a arte não é uma forma exclusiva de o fazer, mas é uma das muitas linguagens que podemos usar. E em Santa Maria da Feira, onde os passionistas estão desde 1965, têm procurado dar esse contributo. Têm um cunho bastante passionista, que é, acima de tudo, os mistérios centrais da fé crista. Portanto, nós temos o privilégio, mas a responsabilidade, de termos como missão anunciar a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus, que é, afinal de contas, o momento mais importante do calendário crista. Como é que as novas gerações vão acolhendo, não apenas a mensagem, mas também o empenho em serem eles próprios já atores destes quadros para a população? A verdade é que, como vimos na peça, vem a quantidade de crianças e de jovens que se envolvem extraordinário, porque as artes puxam e porque descobrem que é possível aceder à fé, é possível aprofundar a fé, também através do teatro. E é curioso, porque depois no contacto com eles, vemos como tantas vezes dizem ah, não tinha percebido esta passagem do Evangelho. Ah, afinal, Jesus era assim mais próximo. E, portanto, esta forma de perceberem a fé depois traduz-se na alegria com que vivem estes mistérios. Muito bem, Padre César Costa, muito obrigado por esta partilha. E fico ao convite para que as pessoas acompanhem e participem neste programa celebrativo do Tríodo Pascal em Santa Maria da Feira. Um santo Tríodo Pascal para todos também. Muito obrigado. A terminar, fica o convite para que, mais logo, se junte também ao auditório da Antena 1 e acompanhe a edição rádio do programa Eclésia em alguns minutos após a meia-noite. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se a vos quiser. Transcrição e Legendas Pedro Negri